Galera aqui é o Ubisoft, é antes do vídeo começar, quero dar um recado para vocês, quero pedir para vocês darem uma passada no canal do Sr. Panguim, ele fez essa capa de fundo do canal mas o amigo dele, ficou incrível, então passa lá e comenta, vim pelo Faire, e agora bora lá pro vídeo. Galera, esses são os códigos das minhas ilhas do Missinging Monsters, e queria pedir para vocês passarem no canal do Clash Hard e de todos os nossos parceiros, estão aí na descrição. Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Taís Ribeira e galera, espero trazer mais um vídeo para vocês, mano, e nesse vídeo galera, vamos aqui ver o que pode vir aí, mano, na atualização de Natal do Missinging Monsters. Não, entre aspas, a atualização, mas sim o evento de Natal, né mano, porque eu acho que não vai ter nada de grande nesse Natal, já porque já está tendo as atualizações do Coliseu da Canção, estão chegando coisas lá, então mano, acho que eles não vão estar colocando outras coisas no jogo, então bora ver aqui o que vai vir no Natal do Missing Monsters esse ano, mano. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal, lembrando que a gameplay de fundo é um vídeo antigo do canal que eu coloquei aí, mano, então, sem enrolação, mano, bora lá agora pra ver o que vai vir nesse evento. Mano, o áudio deu uma cortada aí, mas cara, bora aqui começar pelo óbvio que é o Papaioli, Papaioli na forma rara, épica e normal, vai estar voltando aí com certeza, mano, ele que é o monstro sazional do Natal, então com certeza ele vai estar voltando aí na forma épica, rara e normal no jogo pra gente estar conseguindo fazer ele, mano. Lembrando que tem vídeo no canal ensinando a fazer todas as formas do Papaioli, e mano, agora a próxima coisa que a gente vai ver é a decoração da ilha, mano, decorações de Natal, as decoraçõezinhas, a ilha decorada, o ícone da ilha decorada, vai ficar tudo decorado de Natal, mano, vai ficar muito, muito incrível. E também, mano, tem a decoração, né, a customização dos monstros, tirando os monstros normais, porque agora, né, mano, que tem o Coliseu, infelizmente, não vai ter mais aquelas decorações dos monstros que tinha antes, né, mano. Vão ter os monstros, mas eles não vão ter aqui, né, os monstros naturais, os épicos vão ter sim, né, os épicos, a Parsona, o Talker também, a Parsona não, a Magby e o Talker também vai ter um negocinho de Natal deles, mas é só os épicos, e acho que os raros não, acho que é só os épicos, talvez os raros e os vozes estranhas. E a ilha também, né, mano, porque agora como chegou o Coliseu, não vai ter mais decoração nos monstros naturais, mas essas também são duas coisas que vão vir com certeza, que é certeza que vai tá aí no Natal do jogo. Cara, agora duas coisas que não é certeza que vai vir, mas é quase 100%, é aqui, mano, 25 diamantes pra nós, como um presente de Natal da BBB, presente do MySing Monsters pra gente, eles vão dar 25 diamantes, igual eles dão todos os anos, lembrando que essas duas imagens que eu vou usar aqui agora é da página do MySing Monsters Brasil, lá do Facebook, mano, então eu peguei essas imagens lá. Então, mano, tá aí, essas é as imagens, né, mano, que é ali os 25 diamantes que a gente ganha todo ano no Natal, e uma coisa muito da hora também, que é a volta de todos os épicos, mano, sim, no Natal vai ter todos os épicos pra gente tá fazendo. Eu não me lembro se tem uns raros também, mas como é Natal, é uma época festiva, eles vão tá colocando todos os épicos de volta pra gente, mano, então, podem comemorar, vamos ter muitos épicos aí pra gente tá fazendo no jogo, galera. Mas então, esse aí é o vídeo, lembrando, épicos tem um vídeo aqui no canal mostrando a combinação de todos os épicos de cada ilha, quando lançar esse vídeo eu vou preparar o da ilha de terra também, pra ficar tudo pronto aí no canal, tranquilo, mano. Mas então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do que vai vir, do que pode vir no jogo. Se você gostou, cara, deixa o like, se inscreve no canal, fui galera, falou!